Em 79 anos, o Parque Estadual do Rio Doce passou por melhorias e modernização. No fim de semana, nossa equipe do Vale do Aço foi conferir algumas delas. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira mostram pra gente essa paisagem exuberante. Balança! Uma beleza exuberante. O Parque Estadual do Rio Doce, localizado no município de Marliéria, no Vale do Aço, é uma unidade de conservação instituída por meio de um decreto estadual em 1944. A história tem início na década de 30, quando então o arcebispo de Mariana Dom Helvécio visitou a região e vislumbrou a necessidade de preservação da área. A unidade de conservação foi o primeiro parque criado pelo Estado de Minas Gerais. Com mais de 36 mil hectares, o Parque Estadual do Rio Doce é o maior fragmento de mata atlântica em Minas. Mais de 1.400 espécies de flora e 940 de fauna já foram catalogadas, algumas endêmicas na região e outras já ameaçadas de extinção. Para o gerente do Parque Estadual do Rio Doce, a unidade de conservação tem grande importância para o bioma do leste de Minas. O Parque do Rio Doce é um exemplo exitoso na gestão de áreas protegidas no Brasil, em especial para proteger um dos biomas mais ameaçados do mundo, que é a mata atlântica, especialmente a mata atlântica interiorana, que abriga uma rica biodiversidade. Então aqui encontramos espécies raras, endêmicas e super ameaçadas em extinção, como a onça-pintada, tatu, canasta, primatas e toda a ordem de espécies vegetais também. Com tanta riqueza na fauna e flora, o parque recebe pesquisadores desde a década de 70 e atrai turistas de várias regiões do estado. O ano passado, a unidade recebeu cerca de 22 mil visitantes. Um dos grandes atrativos é o Lago Dom Elvécio, que possui 7 quilômetros de espelho d'água. Em alguns pontos, atinge até 40 metros de profundidade, sendo considerado o lago natural mais profundo do Brasil. O Parque do Rio Doce tem, por vocação, uma visitação de experiência na mata atlântica. Então, no ano passado, a gente recebeu 22 mil visitantes e este ano a gente tem a expectativa de ultrapassar os 30 mil visitantes ao ano. Então, a gente está com muitas novidades, credenciamento de guias e condutores ambientais para trilhas de longo curso, de médio curso e trilhas pequenas. A gente tem a volta agora, um certame já aberto, para credenciamento e autorização de aluguel de embarcações, de atividades náuticas, para que o pescador e propriamente o turista de natureza consiga experimentar essa visitação nos lagos, através das embarcações e várias outras novidades que a gente tem implementado, como, por exemplo, o aperfeiçoamento de uma trilha para o cicloturismo. Em 2021, o IEF, Instituto Estadual de Florestas, estabeleceu parcerias com o Instituto OICOS, com o objetivo de apoiar as ações de consolidação do parque. O investimento previsto pelo governo de Minas para a parceria é de 21 milhões de reais. O governo do estado negociou com a Fundação Renova, por ocasião do rompimento da barragem de fundão, um recurso na ordem de 93 milhões de reais. E desse recurso, 21 milhões de reais, a gente celebrou um termo de parceria com o Instituto OICOS Brasil, para implementar ações de consolidação da gestão do parque. Então, neste momento, a gente está aplicando esses recursos, contratando mais funcionários, implementando planos, confeccionando arceiros, toda a ordem de atividades que convergem com a consolidação e melhor gestão do parque. Obrigado. 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 Obrigado.